O seu melhor amigo vai amar. Rações MEC. Alimentos completos para cães e gatos. O governo federal divulgou nesta quarta-feira, 13 de junho, o calendário de saques do PIS-PASEP para os beneficiários de todas as idades. Os recursos serão liberados para os beneficiários com idades a partir de 57 anos, já na próxima segunda-feira, 18 de junho. No primeiro momento, apenas quem era aposentado, portador de doença grave ou tinha mais de 60 anos, podia sacar o benefício. Podem sacar o dinheiro os trabalhadores de setores públicos e privados que contribuíram para o PIS ou para o PASEP até o dia 4 de outubro de 1988. E que não tenham resgatado todo o saldo. Quem passou a contribuir após essa data não tem direito ao benefício.